Eu convido agora o doutor Márcio Altberg, presidente da Associação Brasileira de Produtoras Independentes. Aqui consta também uma divisão nessa fala com o doutor Maurício Fittipaldi. De sorte que os senhores dividem o tempo com o que pretenderem. O senhor ministro Luiz Fux, doutor Antônio Fonseca da Silva, autoridades presentes, palestrantes, senhores e senhoras, devo saudar a iniciativa de convocar essa audiência pública, na qual no melhor espírito democrático podemos expor e discutir os diversos pontos de vista sobre o marco legal da comunicação audiovisual de acesso condicionado. Diante dos representantes de diversos segmentos da sociedade e do mercado, a BPI TV, Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, em nome de suas 284 empresas associadas, se pronuncia plenamente a favor da Lei nº 12.485, de 2011, que foi precedida de ampla discussão no Congresso Nacional e certamente representa um avanço para o Brasil no sentido da realização constitucional e de correção de distorções no mercado de serviços de acesso condicionado, que até então estavam asfixiando o produtor brasileiro, principalmente o produtor independente. Por quê? As produções audiovisuais estrangeiras têm seus custos de realização totalmente amortizados no país de origem, como foi demonstrado anteriormente, e por isso chegam aqui com preços menores que os dos produtor nacional. Em solo brasileiro, assim, as obras estrangeiras ganham automaticamente posição dominante e poder de mercado, independentemente do seu padrão de qualidade, sendo impossível afirmar que, nesse contexto, existia livre concorrência entre tais obras e as obras brasileiras, sobretudo as independentes. Tanto não havia que, em 2009, segundo dados da Agência Nacional de Cinema, a CINE, apenas 1,2% do tempo da programação dos canais estudados foi dedicado à programação nacional. Consequência dessa situação de falha de mercado e dificuldade de acesso de conteúdo audiovisual nacional, a canais de programação, estudo da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, apontou que o Brasil apresentava o maior custo médio por pacote de TV por assinatura entre países representativos como Portugal, Argentina e Chile. Tão logo a lei começou a produzir seus efeitos, observou-se um expressivo incremento no número de assinantes desse tipo de serviço, de 12,7 milhões em 2011 a 16,2 milhões em 2012, indício de que, embora não seja o único fator para tal aumento, o impacto na lei, na entrada de novos agentes nesse mercado, a exemplo de produtoras brasileiras independentes e programadoras brasileiras, contribuiu para esse aumento no número de assinantes. Simultaneamente, cresce a olhos vistos a oferta de produções audiovisuais brasileiras e, paulatinamente, de canais por meio dos quais o consumidor terá efetivo acesso a essas obras, podendo optar por assistir aquelas de sua preferência, nacionais ou estrangeiras. A isso chamamos liberdade de escolha. No mesmo sentido, houve incremento da demanda por produções audiovisuais nacionais, sobretudo pelas independentes. Hoje, há 20 canais brasileiros de espaço qualificado, sendo que somente sete existiam antes da lei. Os 68 canais de espaço qualificado contados no início deste mês, de fevereiro, deverão exibir apenas três horas e meia semanais de conteúdo qualificado brasileiro, ou seja, dedicarão somente 2,08% do tempo de suas programações para atender à cota. Trata-se, em suma, de uma oportunidade qualitativa e quantitativa para a produção audiovisual nacional, que sequer interfere no tipo de programação livremente decidido por cada canal. Isso significa que o mercado audiovisual brasileiro de acesso condicionado permanece aberto a programadoras e a outros agentes econômicos nacionais e estrangeiros. Com a lei SEAC, as programadoras terão plena liberdade para decidir quais conteúdos audiovisuais brasileiros irão exibir, de modo que a programação de nenhum canal será descaracterizada em razão da lei. Os consumidores brasileiros terão acesso efetivo a conteúdos nacionais, sem que isso impeça seu livre acesso e o exercício de sua eventual preferência por conteúdos audiovisuais estrangeiros. O aumento da rentabilidade do mercado de produção nacional e de todo o mercado audiovisual e o ingresso de novos agentes econômicos estimula o aumento da concorrência no mercado nacional de serviços de acesso condicionado, o que contribui para o barateamento desse serviço ao consumidor brasileiro. Quanto às cotas de programação, são muitos os seus efeitos benéficos. Uma demanda mínima por conteúdos audiovisuais nacionais fortalece nossa cadeia de produção audiovisual. Haverá aumento da diversidade de conteúdos, o que, reiteramos, favorecerá as possibilidades de escolha do consumidor e o pleno exercício de seus direitos culturais. Haverá efetivo estímulo à exportação de nossos produtos culturais. São exemplos da capacidade do produtor independente brasileiro. A série Pechonauta, um sucesso de importação produzido por produção independente, circulando em vários países, não só no Brasil. Mulher Invisível, série feita por produtora independente, ganhadora do prêmio M. Júlio e os Fantasmas, realizada por produtora independente, ganhadora do prêmio APCA. FDP, exibida na HBO. Sessão de terapia, um sucesso no canal GNT. Meu Amigãozão, série animada em coprodução com o Canadá, exibida no canal Discovery Kids, entre outros canais brasileiros e internacionales. E, entre outros, vários exemplos. Gostaríamos de exibir um vídeo em seguida. Gostaríamos de exibir. Gostaríamos de exibir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto